Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Wesley Williams e hoje eu quero tratar com você um assunto extremamente importante que poucos desenvolvedores no final das contas acabam utilizando ou mesmo sabem, mas que com certeza vai fazer muita diferença quando você quiser fazer comunicação entre sistemas, trabalhar com micro serviços ou como você queira chamar, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre PubSub ou Publish Subscribe ou Publisher Subscriber, da forma que você achar melhor. Mas antes de eu continuar aqui com o vídeo, eu gostaria muito de pedir para que você se inscrevesse no nosso Telegram. É arroba DevFullCycle. Com certeza lá você vai conseguir encontrar muita informação bacana, muitas dicas que a gente passa e que infelizmente a gente não consegue publicar aqui no YouTube. Então vale muito a pena você seguir a gente pelo Instagram. E também eu sugiro, na realidade é como se fosse uma prescrição médica. Se você estivesse passando médico, eu ia prescrever para você entrar no nosso canal do Telegram. Eu vou deixar o link aí na descrição para você, mas basicamente no Telegram, diariamente, eu dou dicas sobre desenvolvimento, sobre arquitetura de software, tudo o que você precisa saber para ser um desenvolvedor full cycle e ser um desenvolvedor melhor. Existem muitos conteúdos que infelizmente eu não consigo publicar aqui no YouTube porque tem que editar, gerar thumbnail, fazer um monte de coisa para subir um vídeo. Vocês não têm noção. Mas com o Telegram, eu simplesmente coloco o dedo no play e vou falando. Então muitas vezes eu estou estudando uma parada, eu dou uma pausa no meu trabalho e simplesmente gravo aí para vocês, para compartilhar isso com vocês. Beleza? Então o link está na descrição. Não esquece de entrar no nosso canal do Telegram. Beleza? Mas agora, sem mais delongas, hoje eu quero tratar com você sobre o famoso PubSub, ou Publish Subscriber, ok? Ou Publisher Subscriber, legal? Isso aí é um padrão muito, mas muito comum e muito conhecido, na realidade, por muitos desenvolvedores quando a gente quer entregar informação para um ou mais sistemas, ok? Que estão tentando receber esses tipos de mensagem. Mas o mais bacana de tudo isso é que o que acontece? Hoje em dia, como a gente tem sistemas de filas, sei lá, RabbitMQ e etc., muitas pessoas acabaram de deixar de utilizando esse tipo de padrão para utilizar os outros, mas em muitas situações, esse padrão se encaixa muito bem, ele é muito fácil de ser utilizado e ele é extremamente rápido. Então hoje eu quero dar uma geral aqui para você, legal? E também eu vou querer mostrar na prática, com a mão no código, a gente utilizando esse padrão, utilizando inclusive um camarada que talvez, 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 ok, você não saiba que dá para fazer isso, que é o famoso Redis, ou Redis, como você queira chamar, legal? O Redis, ele não é apenas um banco de dados para você trabalhar com cache, você consegue sim trabalhar com o PubSub de uma forma muito simples, muito elegante, e é isso que eu quero mostrar para você aqui hoje, na prática, rodando, a gente vai programar um pouquinho e a gente vai ver toda a mágica acontecer, beleza? Então vamos lá, seguinte galera, então o que é o PubSub no final das contas? O PubSub, né, ou Publisher barra subscriber, tá? Essa que é a ideia, então PubSub significa Publisher subscriber, ele é um padrão, ele não é um sistema, não é nada disso, ele é um padrão, ok, que os desenvolvedores adotam para conseguir fazer entrega de mensagens, e esse padrão a gente pode utilizar diversas ferramentas, eu vou falar um pouco das ferramentas aqui um pouquinho mais para frente, beleza? E esse padrão, ele serve exatamente para tratar de comunicação entre sistemas, muitas vezes você quer mandar uma mensagem de um lado para o outro, de um sistema para o outro, e às vezes a gente tem que implementar coisas extremamente complexas para fazer isso, tá? E você trabalhando com PubSub, você consegue fazer isso na flauta, e às vezes você tem que se comunicar com diversos sistemas ao mesmo tempo, tá? Vamos imaginar um simples e-commerce, por exemplo, né? Uma hora que uma venda é aprovada, eu tenho que mandar uma mensagem lá para a área de shipping, para a área de nota fiscal, eu tenho que mandar uma notificação para a galera lá, sei lá, do estoque, eu tenho que mandar uma notificação para um monte de sistemas, e como é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente trabalhar com Publish e Subscriber, ou seja, você consegue utilizar esse padrão para realizar a comunicação entre sistemas, legal? Ele sim, ele é uma alternativa ao sistema tradicional de filas, como a gente está acostumado. Eu sei que normalmente a gente trabalha com aqueles sistemas de filas, ou a gente fala de mensageria, mas o Publish e Subscriber também não deixa de ser um sistema de mensageria, tá? Mas o padrão e a ideia que ele usa é um pouquinho diferente, tá? Ao invés de ele colocar as paradinhas um atrás do outro, como uma fila, e ir entregando para cada um que vai consumindo as mensagens, tá? Esse camaradinha, ele faz um pouquinho diferente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, legal? É um padrão simples, ele é muito mais simples do que você trabalhar com filas, tá? Quando você está trabalhando com filas, você tem outros conceitos, você tem outras possibilidades também, e esse padrão, ele é extremamente simples, mas ele é extremamente eficiente também, legal? E ele é multi-tecnologia, o que que isso significa? Tanto faz a tecnologia que você está utilizando para enviar, ou a tecnologia que você está utilizando para receber as mensagens. Uma vez que essas tecnologias consigam implementar a PubSub, você está tranquilo, tá? Você não tem que ficar preso aí a muitas tecnologias para trabalhar, legal? Bom, seguinte, como é que funciona toda essa parada? Vamos resumir aqui, Eu tenho um canal ou um tópico, isso você escolhe como você quer chamar, se você for pesquisar, vamos dizer, aí na literatura do dev, você vai encontrar com os mesmos nomes, tá? Muitas vezes você encontra como channel, ou às vezes você encontra como topic, de qualquer forma, você tem esse camarada aí. E aí o que que acontece? Você tem um publisher, e você tem um subscriber, legal? Mas o que que acontece, tá? Quando a gente está trabalhando com fila, a gente está chamando um camarada de consumer, né? Aquele subscriber, ele na realidade, ele se torna um consumer. E aqui a gente tem uma pequena diferença, tá? Por quê? O que que a gente faz? O subscriber, ele vai se inscrever num canal, ou num tópico, legal? E ele não precisa se inscrever em apenas um, ele pode se inscrever em diversos canais aí nesse momento. Ou seja, é como se você estivesse, por exemplo, assinando um RSS, ou sei lá, você está num Spotify, você assina alguns podcasts, e você fala assim, eu vou assinar o podcast Full Cycle, tá? Vou recomendar, aproveitar e recomendar isso aqui pra você. Aí toda hora que sai um novo episódio, você é notificado. Basicamente é isso. Mas você se inscreveu. Mas da mesma forma que você se inscreveu, você pode se desinscrever, legal? Então eu faço a inscrição nesse canal e nesse tópico. E aí o que que acontece? O publisher, ele vai mandar uma mensagem pra esse canal, legal? E esse canal vai enviar a mensagem, e esse subscriber vai receber essa mensagem, legal? Mas poxa, parece idêntico ao esquema de filas. Só que não. Ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu posso ter diversos subscribers, infinitos subscribers, ali nesse meu canal. Mas o grande ponto aí nesse momento é que, uma vez que a mensagem é enviada pro canal, ou pro tópico, essa mensagem chegando, ela é feita a um broadcast, praticamente a um broadcast, que vai mandar pra todo mundo que tá inscrito naquele canal, e acabou. Simplesmente. Ele não pensa em armazenar ali naquele momento, ele não pensa em gerar uma fila pra ir enviando, ele não vai esperando a mensagem ser pulada, né? Pulin. Ele não vai esperando a mensagem ser consumida, nada disso. Ele recebeu a mensagem, ele já vai mandar pra todo mundo que tem aquele canal, e acabou a brincadeira por aí. Então, por isso que ele é tão diferente com sistemas de fila, porque sistemas de fila, a mensagem normalmente, ela fica ali parada, até aquele camarada que tá lá na outra ponta aí, pegar aquela mensagem, ir consumindo aquela mensagem, tá? Uma outra coisa que eu vou citar aqui pra frente, inclusive, é que uma vez que eu peguei essa mensagem, eu não vou lá e informo pro publisher, ô meu amigão, peguei a mensagem, tá tudo em ordem com a mensagem, tá? Não. Eu recebi do jeito que eu recebi, eu enviei. É que nem um rádio, tá? Vamos imaginar que eu abri uma rádio agora aqui, todo mundo sintonizou no meu canal, o que eu falar, tá falado e acabou. Eu não sei quem recebeu, como é que foi, eu sei que o que eu falei foi mandado pra todo mundo que tava sintonizado naquele canal. A ideia é bem simples, tá? O negócio é roots mesmo. Mandamos e acabou. Essa que é a história do PubSub. Beleza? Existem, tá? Somente pra você saber, às vezes você também não precisa se inscrever necessariamente num canal, num tópico. Você pode se inscrever baseado num filtro de conteúdo, tá? Por exemplo, eu quero me inscrever no canal Wesley asterisco, por exemplo, tá? Tô dando um exemplo. Ou seja, todo mundo que tiver um conteúdo ali, que for mandar, que tiver Wesley asterisco, ele vai fazer um filtro e vai fazer o broadcast pra mim também, que tô ali escutando tudo que tem o Wesley asterisco. Legal? É um filtro ou por canal ou filtro por conteúdo também. Legal? Por canal é muito mais comum, mas você pode fazer por conteúdo, não tem problema nenhum. Ou seja, você vai seguir uma determinada regra, mas o grande ponto, que se você fizer parte dessa regra, você vai receber a mensagem e acabou-se. Simplesmente como se você estivesse ouvindo uma música no rádio. Beleza? Então, essa que é a ideia básica, eu acho que não tem muito segredo em relação a isso. Qual que é uma vantagem de você trabalhar com esse padrão? Não há fila alguma quando a mensagem é enviada. Simplesmente é um broadcast realizado. Pá! Acabou. É muito rápido. E pelo fato de ser rápido, você consegue mandar milhares, milhões ali de mensagens por segundo dependendo da sua infraestrutura. Legal? Normalmente, não há verificação do recebimento na outra ponta. Existem variações, de você trabalhar com o PubSub. Legal? Por exemplo, se você for trabalhar com Kafka, por exemplo, você consegue simular um PubSub. Legal? Mas como o Kafka é muito mais que um PubSub, você consegue ter os esquemas de confirmação de mensagem e tudo mais. Legal? Mas o PubSub simples, praticamente, o standard desse camarada não tem verificação, não tem nada. O camarada que recebeu não tem nada a ver e não informa nada pra quem enviou. Legal? O Publisher não possui ideia de quem é o Subscriber e o Subscriber ele não tem ideia alguma de quem é o Publisher. Legal? E não é pooling, tá? Ou seja, às vezes, o que que acontece? Pra você conseguir receber a mensagem, fica um camarada ouvindo a cada tantos segundos ali e quando recebeu aquela mensagem ele vai enviar. Não existe, é simplesmente o Broadcast. A mensagem chegou, enviou e acabou ali no meio dessa história. Legal? Agora eu tenho alguns pontos importantes que eu gostaria muito que você levasse aí em consideração. Ok? Que é o seguinte, em geral, tá? Eu tô falando isso em geral porque tudo tem a sua exceção. Tecnologias tem a sua exceção. Existem algumas tecnologias que eles pegam a ideia do PubSub e dão alguma melhorada. Mas, em geral, o consumidor da mensagem não fala de volta com o publicador enviando qualquer tipo de confirmação de recebimento ou algo do tipo. Logo, você não tem controle total da leitura e recebimento das mensagens. Eu enviei e acabou. Eu não me preocupo mais com isso, tá? Então, eventualmente, se você precisa de confirmação, se você precisa de coisas mais elaboradas, normalmente você não vai utilizar PubSub ou você tem que criar alguns outros mecanismos, tá? Você pode criar algumas manhas que você pode fazer de confirmação e tudo mais, mas, de forma geral, você não tem. Como eu falei agora há pouco, você pode trabalhar, sei lá, com Kafka da vida que você tem todo um esquema, mas isso que eu digo é exceção porque o Kafka não é apenas um camarada de PubSub, por exemplo. Legal? Ah, by the way, se você não sabe o que é o Kafka ou o Apache Kafka, eu tenho um vídeo muito, mas muito interessante sobre ele, vale a pena você estudar e assistir pra você entender como é que essa parada funciona. Beleza? Então, vamos lá. Alguns serviços, eles possibilitam voltar no tempo e refazer o broadcast das mensagens. Por exemplo, se você pegar o Google PubSub, né, mesmo eu tendo enviado um quilhão de mensagens, no Google PubSub eu consigo voltar ali no tempo e falar, reenvia todas essas mensagens desse período do tempo, é como se fossem snapshots. Isso, não necessariamente é padrão PubSub, mas é um plus que o serviço da Google faz pra você. Na mesma forma que, por exemplo, se você estiver utilizando o Kafka da vida, o Kafka tem os seus esquemas de offsets, então você consegue apontar pra um offset e mandar reprocessar as mensagens também, legal? Mas lembre-se, isso não é necessariamente o PubSub, legal? Isso são plus add-ons que são colocados pra melhorar o serviço e tentar deixar o PubSub o mais consistente, o mais confiável possível ali pra vocês. Normalmente, a mensagem é feita o broadcast e ela já era, pum, ela explodiu depois que ela é enviada. Nesses casos aqui, esses camaradas guardam isso num banco de dados. mas, ok? É importante você entender esses aspectos. E você pode ter o quê? Múltiplos recebedores, tá? Você tem, você pode ter um monte de cara que tá inscrito naquele canal, ele pode receber essas mensagens, tá? Se você for trabalhar, por exemplo, com o Kafka da vida ou eventualmente, mesmo com o RabbitMQ, você tem um consumer que tá lendo, sei lá, aquela exchange que faz parte, esse cara recebeu, o outro cara que tá na mesma situação com você, ele não vai receber. Ok? Porque esse cara já leu e tirou a mensagem antes de você. Tem alguns esquemas desse tipo. No Kafka também, você tem os, pra evitar esses tipos de coisa, você tem os consumers groups que ajudam a você ter vários caras que vão ler as mensagens, tá? Mas se você tem três máquinas dentro de um consumer group e uma dessas máquinas lê aquela mensagem, as outras duas não vão receber essa mensagem porque ela já foi lida por um mesmo cara do consumer group. Legal? É importante falar isso aí pra vocês. Certo? E canais PubSub tendem a ser efêmeros. Logo, se ninguém estiver ouvindo o canal, a mensagem pode ser perdida. O que que acontece? Muitas vezes eu mando a mensagem pro canal, às vezes não tem ninguém inscrito no canal e etc. ou qualquer coisa parecida, a mensagem é enviada, como não tinha ninguém tinha olhado, não tinha nada lá, aquela mensagem eventualmente pode ser perdida, tá? Ou seja, efêmero. A ideia é que a mensagem ela não é persistida, tá? Aí o esquema é que a mensagem foi enviada, ela foi feita, o broadcast, no caso não tinha ninguém ouvindo, naquele momento ali ninguém tinha ninguém escrito essa mensagem, definitivamente ela pode ser perdida. Então, você tem que ficar esperto com esses aspectos também. legal? Algumas soluções aí, tá? Existem inúmeras, tá galera? Eu vou trazer algumas aqui que eu gostaria de fazer alguns comentários. Um, o Redis, inclusive é o exemplo que a gente vai fazer hoje aqui na prática, tá? O Redis, como você sabe, é um banco de dados no SQL, basicamente chave e valor, ele trabalha em memória, ou seja, ele é extremamente rápido e a gente usa pra cachear tudo que você puder com o Redis. Mas pouca gente sabe que ele tem o esquema de PubSub, legal? Então, por isso que eu faço questão de colocar ele aqui e inclusive utilizar o Redis como exemplo que a gente vai trabalhar. O Apache Kafka, tá? Ele trabalha com stream de dados e ele consegue, na realidade, ele não foi feito pra realizar PubSub. Ele consegue simular PubSub porque ele tem a parada chamada de Consumer Groups. então você consegue fazer com que você crie um tópico, legal? E você consiga colocar caras dentro de um grupo pra ler esse tópico ou você cria um grupo de uma única pessoa pra ler aquele tópico também, tá? Então você consegue sim fazer PubSub com o Kafka, mas é uma, vamos dizer, adaptação. Não vou dizer que é gambiarra não, tá, pessoal? Que ele consegue realmente simular. Mas lembre-se, tudo que você for fazer com o Kafka, você tem que ter uma estratégia pra você realizar por trás porque o Kafka ele é multiuso, você consegue fazer milhares de coisas com o Kafka. PubSub é uma delas que você consegue fazer, legal? Você tem o PubSub da Amazon, legal? Que é um super serviço também. A Amazon tem todos os esquemas de filas, de mensagens, etc. E ele também tem o PubSub Messaging, tá, que você consegue trabalhar. Tem também o esquema de PubSub do Google que você consegue trabalhar também. Ele tem aquele esquema que eu falei pra você, que ele tira snapshots, você consegue reprocessar as mensagens, mas é todo um esquema aí de PubSub. O legal também do Google, o da Amazon deve ser também parecido, mas não importa em qual zona de disponibilidade, em qual continente a sua máquina esteja rolando, esse PubSub é enviado, ele consegue fazer broadcast pra qualquer zona de disponibilidade, pra qualquer continente data center que for, ele vai fazer isso com uma velocidade extremamente rápida, tá? E pra finalizar aqui esse slide, quando a gente for falar de microserviços, é uma ótima solução pra microserviços. Então, você que é fã como eu de microserviços, você vai ficar surpreso, como, dependendo da situação, vale muito a pena você trabalhar com PubSub em vez de você ficar, às vezes, se matando com algum sistema tradicional de fila, tá? Porque PubSub é extremamente simples de se implementar, é extremamente simples de se usar, e ele realmente é efetivo. Então, galera, era isso que eu queria passar pra vocês de base teórica, mas na realidade foi muito mais uma explicação aí simples, mas que deu pra você ter uma ideia da teoria da parada, né? De como que a parada funciona aí. Agora, eu quero mostrar pra você um pouco mais na prática, a gente trabalhando com o Redis pra gente utilizar e você ver a mágica acontecendo. Bom, galerinha, seguinte, somente pra facilitar nossa vida, eu tenho dois arquivinhos que eu já trouxe aqui meio que pronto pra gente, tá? Um arquivinho é o Dockerfile, onde simplesmente eu tô configurando um PHP set com o Composer aqui pra ser instalado. Se você não manja de PHP, fica tranquilo. O Composer é simplesmente o gerenciamento, o gerenciador de pacotes do PHP. Beleza? E um outro arquivinho que eu tenho aqui é o Docker Compose que ele vai subir aqui um app que vai simplesmente compartilhar essa pasta com o container e eu tenho uma imagem do Redis aqui basicona, simplesmente expondo a porta do Redis. O nosso objetivo aqui vai ser o seguinte, a gente vai abrir um CLI do Redis, ou seja, o Command Line Interface do Redis, a gente vai mandar mensagem pra um determinado canal e a gente vai ver a nossa aplicação que a gente vai digitar recebendo essa mensagem processando essa mensagem pra gente. Beleza? Depois eu vou deixar referência pra você, eu vou utilizar uma biblioteca chamada P Redis e essa biblioteca P Redis ela tem diversos exemplos, um muito similar a que eu vou utilizar que eu tô utilizando aqui como base. Beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar um Docker Compose App menos D pra ele subir esses camaradas aqui pra mim. Agora eu vou dar um Docker Compose Exec App Bash e vou entrar aqui pra mim no meu container. Maravilha! Tô aqui, ó, no meu container bonitão e agora a gente vai criar o nosso arquivo, tá? Pra, antes da gente criar o nosso arquivo, o que eu vou querer fazer? eu vou querer instalar esse P Redis, tá? Então Docker Require, é, Docker não, Composer Require P Redis barra P Redis. Legal? É isso que eu quero fazer, que eu quero instalar esse camarada aqui pra eu conseguir trabalhar. Legal? Então ele tá instalando esse P Redis aqui pra mim. Se você olhar aqui, ele vai gerar um Composer .json e ele tem aqui um Require P Redis aqui pra gente. Legal? Agora que ele tem isso aqui instalado, que é o que a gente precisava, eu vou criar aqui um arquivinho index.php esse arquivo aqui ele vai dar um Require 11 e eu vou dar o Vendor barra autoload ponto PHP pra eles conseguirem incluir todas as dependências aí, tá? Não se preocupe com isso se você não for desenvolvedor PHP. O que eu vou fazer agora aqui vai ser o seguinte, eu vou criar aqui uma variável chamada Remote Redis, tá? E aqui eu vou falar que simplesmente ele é um Array e ele é um Array que tem o seguinte, ele tem um Host, o nome do Host, né, é Redis. Se você chegar aqui no meu container e dar um ping Redis, você vai ver que ele tá conseguindo chamar esse container do Redis exatamente porque no Docker Compose eu tenho um serviço aqui chamado Redis, ok? Então eu tenho um Redis, aí eu tenho a porta do Redis que ela é 6379 legal? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um Read Write Timeout e eu vou apontar isso pra zero, tá? Pra que? Pra que todas as vezes ele tenha a latência mínima e zero de timeout na hora que eu for entregar as mensagens aqui. Isso vai ajudar a gente bastante com o processo ali do PubSub legal? E agora que a gente tem isso host port read write timeout agora a gente vai fazer o seguinte aí eu vou falar o seguinte ó redis é igual a new p redis barra client e aqui eu vou passar o nosso remote redis maravilha e agora o que que simplesmente eu vou fazer eu vou criar aqui uma variável chamada loop e essa variável loop ela vai fazer simplesmente o seguinte ela vai falar redis pub sub loop legal? isso aqui vai iniciar um loop interno no nosso sistema e esse camarada aí é o camarada que verifica o processo de inscrição no canal que vai receber mensagem e tudo mais legal? e aqui é o momento onde eu mesmo eu posso me inscrever em algum canal legal? então agora que eu tenho esse loop aqui comigo eu posso falar assim loop subscribe e eu escolho o canal eu vou colocar aqui por exemplo canal exemplo legal? e estou inscrito nesse canal agora aqui para mim como esse camarada vira um loop olha só que maneiro que eu vou fazer eu vou fazer um for it legal? e eu vou falar assim for it no loop as message legal? e agora que eu fiz um for it no message eu consigo receber todas as informações que estão vindo aí nesse meu loop mas eu tenho dois pontos importantes aqui nessa minha informação uma informação é que eu posso receber um parâmetro de kind esse kind ele vai falar pra mim se ele é uma notificação que o cara se inscreveu ou ele vai falar pra mim se esse kind é uma mensagem que ele acabou de receber tá então isso aí que é importante então olha só o que eu vou fazer eu vou fazer um switch legal eu vou fazer um switch a na realidade é message no kind legal e agora aqui opa message no kind e agora aqui eu vou fazer o seguinte eu vou fazer case subscribe legal aqui eu vou falar o seguinte ó eco acabei de me inscrever no canal e aqui eu vou colocar o nome do meu canal que aqui é message channel aqui pra mim o que mais só isso aí tem mais alguma coisa não agora deixa eu ver é isso aí case subscribe tal tal e break então agora eu vou fazer o seguinte eu vou colocar case message e aqui eu vou dar um eco e vou falar simplesmente mensagem recebida do canal mensagem channel e aqui eu coloco um dois pontos e aqui eu vou colocar mensagem payload payload é o conteúdo aqui que eu queria legal depois opa e aqui um break aqui pra gente bom galera eu acho que era isso se eu não errei se eu não fiz nenhuma besteira eu acho que é por aí tá vamos ver se essa parada funciona se funcionar a gente vai pra um próximo passo aqui ainda tá então vou dar aqui um php index.php e apareceu aqui o nosso primeiro ponto aqui acabei de me inscrever no canal exemplo legal olha que massa ou seja ele conseguiu se inscrever realmente no canal a única coisa que eu vou fazer aqui pra gente é eu vou dar um barra n aqui tá aí beleza então acabei de me inscrever no canal exemplo e aqui eu também vou dar um barra n aqui pra gente tá acabei de me inscrever no canal exemplo agora como que a gente manda uma mensagem pra esse cara olha o que eu vou fazer eu vou criar uma nova tab aqui vou acessar minha aplicação e agora olha só o que eu vou fazer eu vou dar um redis cli tá e agora que eu dei um redis cli eu vou dar menos h que é o host e vou falar que o host é o redis e agora tô logado no redis agora o que que eu vou fazer eu vou aqui no redis eu vou dar um um publish e aqui eu vou escolher o meu canal tá qual que é o canal que a gente escolheu canal exemplo então vou colocar canal exemplo qual que é a mensagem eu vou colocar olá Wesley essa é a minha mensagem opa wrong number ah tá por caso eu tinha que ter colocado entre aspas simples vou colocar apenas olá opa integer 1 e olha só mensagem recebida do canal exemplo olá e aqui eu vou mandar mais uma mensagem olá mundo e ele recebeu outra mensagem aqui olá mundo simples assim galera isso é um sistema de pub sub funcionando eu poderia ter milhares desses index conectados legal e não interessa toda hora que eu desse um publish lá no redis simplesmente esses camaradas iriam receber a mensagem esse aí que é o grande ponto que você tem que se ligar agora pensa que facilmente por exemplo com esse esquema de canal você poderia fazer um slack você poderia fazer uma sala de bate-papo você poderia fazer qualquer tipo de conversação em tempo real porque simplesmente você tem o canal que você quer mandar mensagem imagina uma sala de bate-papo você abre um canal com um id um sei lá com o id com o nome do canal da sala de bate-papo quem fala dá um publish para aquele canal quem escuta tá inscrito naquele canal e assim vai olha como é simples para você trabalhar e se você quiser sair da sala você dá um quit por exemplo a gente poderia fazer algo do tipo aqui que nem está no exemplo lá na na documentação eu simplesmente posso fazer um tipo de um if tá o if é o seguinte ele dá um subscribe quando ele recebe a mensagem eu posso fazer também aqui ó if message payload seja igual a sair olha o que eu vou fazer e ainda eu vou dar um echo saindo do canal e eu vou colocar o nome do canal message channel aqui para mim prontinho estou saindo do canal e aqui eu simplesmente agora vou dar um loop unsubscribe e quando eu dou um unsubscribe ele vai sair aqui do canal para mim beleza simplesmente dessa forma e acabou aqui para mim e se eu quiser matar totalmente esse cara né matar aqui o loop de forma geral eu simplesmente posso dar um unset no loop e aí ele mata o loop completamente aqui para mim isso pessoal exemplo simples o exemplo do site lá do p-reads é um pouco mais completo maior tem mais geringonça mas eu acho que com isso aqui já dá para você se ligar de como que a gente consegue trabalhar vamos ver se eu acabei de fazer vai funcionar então eu me inscrevi no canal exemplo aqui eu vou mandar uma mensagem olá mundo ele vai ter recebido agora eu vou mandar uma mensagem escrito sair vamos sair bora dei o sair e aqui saindo do canal exemplo eu esqueci de dar um barra n e pronto ele saiu mesmo não estou nem mais na minha app legal ou seja matou simplesmente a minha aplicação galera não sei o que você achou desse exemplo é um exemplo simples porque a ideia do pub sub é muito simples então eu super recomendo para você e te desafio a criar alguma coisa utilizando esse padrão com o próprio redis olha como é simples você talvez possa criar primeiro a sua sala de bate-papo o seu slack qualquer coisa desse tipo para você brincar aí com tempo real beleza então essa é uma ótima alternativa para comunicação entre sistemas para trabalhar com mensagens em tempo real de uma forma super simples e eficiente beleza eu super recomendo também segue a gente no instagram arroba dev full cycle e também segue a gente no canal do telegram ok eu vou deixar o link aí na descrição mas é t.me barra dev full cycle também aí para você beleza galera um grande abraço para vocês aí eu espero que vocês tenham gostado não esquece também se você estiver vendo esse vídeo pelo youtube assina o nosso canal ativa as notificações aí a gente está postando conteúdo aí semanalmente três vezes por semana e etc então está muito bacana essa experiência essa aproximação aí com vocês então eu super recomendo que você faça isso também maravilha um grande abraço para você e a gente se vê no nosso próximo vídeo tchau 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 tchau